Aquele negócio que eu tava falando, é assim ó, você chegar assim na esquina, aí que você vira tudo. É, você bate no outro carro. E aí, mano, você vai ou não vai? Olá pessoal do YouTube, aqui é seu amigo, Pawe Mancia Garoto. Estamos aqui diante de um belíssimo novelo gigante, ou rolo de aço, ou uma coisa assim. Aqui vamos pegá-lo e vamos carregá-lo. São aviais de mais ou menos seiscentos quilômetros. Às vezes eu fico confundido, dependendo da câmera. A porquê, né? 34 mil quilômetros. E aí, vamos lá, vamos lá. O caminhão já é preparado para carga pesada Esse aqui ele é o bichão mesmo Quero mostrar para vocês o movimento das rodas Não sei se vocês conseguem perceber que as rodas traseiras lá, elas viram junto com o trailer Olha que coisa interessante Aqui dá pra ver Bem legal Levar o corrinho Essa é uma carga grande, se falhar o caminho, você perdeu uma entrada Cê tá que tá pego Garoto Esse é o palma de mar O palma de mar você já mostra pra que que vem Pensando o que? E aí Vamos lá, vamos lá. Custou baje Lá vai Eu arranquei a placa, não vai ter jeito O trailer é comprido Chegar lá no talo, parar Aí você tem que fazer, chegar ali na Quase na borda da curva Aí você para ele Vira tudo Uma encostadinha aqui, fica com o de gasbos Mas assim fica muito chato Fica legal tudo Agora eles estão deixando Não dava para ligar essa luz? Dá sim E Parou baixo com a grade Vai todo o chão mesmo Fazendo pesado Fazendo pesado É isso aí É isso aí Tá moleque É garoto Você senta por hora devagarinho Esse velho Esse velho Ele não aguenta muito Mas foi Um dos caminhões aí que melhor Me atendeu, viu gente Vai passar Passar mesmo Um pouco racha, hein Um pouco racha, mas é É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Tem que ver É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Peguei o empréstimo no vox Fiquei pão duro com a coxiga agora. Antigamente eu entrava o dinheiro e já ia lá e pagava. Agora já nem é aí. Peguei lá a grana e deixo que pode quebrar. Vai pagando ali um montão do dia. E aí garoto que são quatro. É o CC. Aqui. Pode cuidar do freio não. O bicho não bala nela. Entrou uma moral aí na boa. Deixa que pode pegar. Garoto. É assim que nós vai. Nós vai pro porto. O porto é lá na frente. Depois que a gente vai. Então a gente vai lá pro porto. Vamos embarcar e vamos beber. Porque a minha cara ainda tá cansada. E aí. 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 SegureTime. E aí. E aí. Se você ver. É onze horas da noite. Eu tá meio claro aqui na. Suécia Tá dando uma largada boa Olha o lag Claro que eu coloquei para rodar em 64 bits Não gostou de 64 bits Abre ai mano Vamos ó Ei garoto Não demora ai para abrir um Coralzinho de nada ai Vai lá ai Ah garoto Tá enjoado esse negócio Já acharam aqueles poitão aqui Tem que passar pelo poito de calais Calais que é um bicho Esse é chato Esse é chato É que a atmosfera Não tem que passar por 554 quilômetros Eu tenho 554 quilômetros De diversão e alegria. Que bobagem, gente. Não tem mais a errada. O bacon é bem fácil. O bacon é bem fácil. Se inscreva no canal. O bacon é bem pra você. Rê um pouco pra minha vida. Passo. Um monte de pincel. Um monte de pincel. Um monte de pincel. Abre um monte de pincel. O garoto, vamos lá, uma moral aí para fazer uma média aí para o pessoal do outro, hoje é o truque, vamos lá, uma garitinha, fazer uma cervejice certo, isso deve ser. 517 quilômetros, diversão alegria, você vê, estrada iluminada, outra coisa, aqui é muito negro, não é que nem Alemanha, é, apodreira, Alemanha é uma apodreira, esse negócio todo está tudo escura, é que faz a 60 essa coisa aqui, rapaz, é bonito, é bonito, faz gostoso agora Caramba 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 Oi garoto Suécia aqui é bonitinha Estou arrumadinho Vista iluminada É outro papo O túnel é alto Será que a câmera é bem abaixo Você viu que o cargueiro passou ali é melhor Caminhãozinho pequeno tirando do almo Não dá para mim pegar uma carga dessa não? Beleza Amanhecendo Três da manhã Quase não fica escuro Nesses países europeus Na Alemanha Fica a noite Às nove Segura garoto Segura garoto Não quer escapar Aquele negócio que eu estava falando É assim ó Se você chegar assim na esquerda Aí que você vira tudo É Abaixo de outro carro Ok Você vai ou não vai? Vê aí ela entra Legal assim Sem derrubar o poste Só batendo em outro carro Mas é engraçado Que a gente está dando certo Tudo bem Eu estava na faixa A faixa ali Dá a entrada Mas o cara está vendo Que eu estou dando certo O cara vem e mete o carro Aí não dá gente O cara vem e mete o carro O cara está cansado O cara está cansado Daqui a pouco já vai para o vermelho Espera chegar no vermelho Se não vai ficar de noite De novo Um bocado de vigiante Ainda está na verdade É aquela cidade Ali Estava na maior tentação de eu passar lá dentro, só para conhecer. Só para mó de conhecer a cidade bonita. Acomenda é a outra pista, mas tudo bem. O que vamos? 4h30 da manhã. O amanhecer da Suíça, Suécia. Acho que é Suíça, o que é Suíça, né? Vou pegar aqueles negócios de bandeira, aquela tabelinha. Nunca sei o que é Suíça, o que é Suécia, o que é Dinamarca. Vou colocar o vermelho da obra aqui. Mas vão oberecer, vão ser bons meninos. Não é, Dinamarca? Já abriu. Ah, garoto bom. Ah, que legal. Caroto. É, o jogo está dando uma lagada boa, tá? Está pesado. Se está pesado, o negócio é a gente acelerar. Você está pesado. O que é? O que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E já tem já a grade ali pra você não fazer besteira. Vai, garoto. Valente Power Mafia. Power Mafia tem que andar na linha aqui. 370 quilômetros. E o sol na cara do Power Mafia. Mas quer dizer que estamos indo para o Oeste. Você, amiguinho do canal Power Mafia, tem que saber que o sol sempre nasce no Oeste. Carga pesada não tem jeito, por mais que você se esforça, o caminhão não carga velocidade não. Alguém tá por hora aí chorando. Ah, meu, desculpa aí. Desculpa aí, então. Acentuado. Desculpa. Mas não é problema. Tá? O Marca tá comendo pelas beiradas. Eu vou ver que o sol saiu da minha cara. Eu tô deixando saco. me assusta, amiguinho é que ele entrou no sentido contrário se entrasse nesse sentido, ele fica errado 31 mil queiros não estou dizendo está difícil ou está fácil está bom o backup para mim está indo bem ainda não fiz grandes guardagens está rodando bem eu tenho feito já de propósito já de vir com esse caminhão não é o melhor caminhão do jogo se eu for comparar com o voo se eu for comparar com o Scania você perde é o melhor caminhão que ele que obedece legal o pecado eu estou extinto de cavalo estamos preparados para a carga pesada também para deixar de uma forma que ele atenda a carga leve a carga pesada e uma nobre com certa facilidade e eu estou no chiqueirinho de novo Web o pedra do lado, sem acostamento e o o todo para proteger o pessoal mas PowerMostra faz estrago do mesmo jeito vai dar um jeito de estragar e aí, vamos detonar ó, cruzando agora ó, cruzando agora ó, cruzando agora eu peguei esse, deve ser do Revo achei, puxa, vai ser difícil pra caramba vai ser o osso mesmo manobrar esses caminhões mas não, eles não são tão difíceis não mas é, você precisa ter espaço se não tiver espaço pra final vai 240 ó, puxando 90 por hora, hein velocidade máxima do mundo dos trancos garoto 7 da manhã 7 da manhã já o movimento da estrada já aumentou vai Manolo, passa a lock eu tô aqui já do jeito 7 da manhã já, pressão, sai e tudo 1 da manhã já, pressão, sai e tudo é o centro é o centro de alguma cidade o que é o centro de uma cidade já foi com vontade de ir lá só pra conhecer vamos embora, vamos embora vamos embora que é o seguinte 170 quilômetros o estado de cruzeiro do mundo dos trancos 90 é só na manhã a trilina tá ok a trilina tá ok a trilina tá ok a trilina tá rodada a trilina tá bonita, hein cheia de cercadinho de grano vocês gostam mais do Power Marfa quando ele tá batendo o caminhão ou quando ele tá dirigindo certo? é a enquete no canal do Power Marfa oooom oooom é oi oi E oi oi o Pensei que ia ter que parar logo para descansar, mas foi que foi. Vai dar em cima mais ou menos, vai passar um pouquinho de sono, mas vai chocadinho. Vai ficar assim, vamos direto, deixe o carro constrejar um pouquinho, faltou 100km só, vou parar de dormir para dar nem 5km, mas é verdade, vai dar uma boa noite sobre o meu amigo. Oh, oh, rapaz. Você está louco, hein. Para não dar certo antes não, ele vai assim, então chega na curvinha e aí que ele sai fora. Não é que nem a gente brasileiro que vai dando certo antes, já o pessoal já sabe para onde que a gente vai. Então cerca de 80km, 85km no momento. O próximo vídeo que eu gravou, vê se eu abro o jogo em 32, está dando umas congeladas. Eu preciso que eu melhorei bem o computador, eu coloquei o ar, eu coloquei isso aqui, eu preciso colocar memória, está faltando memória e eu preciso de um... De HD, HD sempre solta. Então não, acho que é 60 ali, 60, 80. Não perca a saída. Não perca a saída. Se você perde a saída, aí você está bem arrumado, porque essa carga não dá para se manobrar ela fácil. É o garoto, 50km tá perto, já está perto. É o garoto, 50km, agora eu estou perdi. Eu estava falando que eu preciso dar uma boa noite de sessão com o meu amigo, porque normalmente o que eu faço é cheiro na cidade, eu mando o caminho para a concessionária, arrumo o que tem que arrumar e colocar para dormir já na concessionária. E aí, vou pegar bem na cidade onde tem motel e colocar para dormir motel, uma noite de sessão digna, não é verdade? E aí, vou pegar um companheiro. E aí, vou pegar um companheiro. E aí, vou pegar um companheiro. Vamos, moleque! Chega! Uh! Vamos lá, vamos ali! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí E aí O que é o saldo? O que é o saldo? Olha o saldo de escoberto e aí eu tenho cadeira também E aí E aí a pressa e fica foito para entregar logo e aí que acontece aí . 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 Vou tentar, vou tentar, vou tentar. Jardinagem, é jarginagem, não é barbeiragem, está ali. Eu não tenho postado, eu tenho que virar, você virou um pouco fora do outro. Não sei o que eu encostei, mas de trás. Então é ele, vai que ele vai assim mesmo. Vocês estão vendo, estou ficando cansado, sou uma vítima da sociedade, então é isso aí. Não acredito que eu vou conseguir. Olha, está certinho. A garota, moleque, a garota. Que garota, satisfatório. Até lá. Ainda tomei um prejuízo de 2.1%. Bom pessoal, terminamos mais uma viagem. Um abraço do seu amigo Power Mafia para vocês. Tchau. 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 Tchau.